A minha mãe fazia em casa, fazia em casa porque as pessoas lhe pediam, a certa altura do ISEU, por exemplo, e costumava fazer os morgadinhos e os bolos também, os dois bolos que mais pedidos que as pessoas lhe pediam, ela fazia. E foi assim que eu comecei a tomar interesse, porque ela começou a me ensinar os morgadinhos. Eu acabei por pensar em desistir, fui para a universidade, fui para a universidade para seguir outro rumo, mas a dada altura o meu cunhado tinha um estabelecimento em que me convida a juntar-me a ele para fazermos este fabrico próprio. Os bolinhos de amêndoa, a base do bolo é a amêndoa, o açúcar e as claras. A parte do ovo utilizado é só claras. É uma mistura feita, depois é moldado e cozido. Tem uma textura, portanto, leve, não são duros, são molinhos e não têm glúten, porque é preciso, pronto, é uma informação bem útil para quem não pode comer glúten. Nós só fazemos os nossos bolinhos de amêndoa com amêndoa do algarve, do algarve ou portuguesa. Quando não temos outro hipótese temos que recorrer à amêndoa do norte, já houve um ano que pudemos que aconteceu isso, mas tentamos sempre, nunca recorrer à do estrangeiro, porque a do estrangeiro é seca, não tem aquela goma, não tem aquele óleo e então acaba por não ter, fazer um bolo seco, que não é cremoso e não tem a mesma qualidade nem o mesmo sabor. Os bolinhos de amêndoa é assim, as pessoas procuravam muito o fique cheio, recheado. Então, um dia, lembrei-me, depois de uma pessoa me pedi tanto, eu disse, lembrei-me, vou tentar criar um bolo em que seja fácil de fazer, aplicar todas, pronto, fácil de fazer com os produtos que eu tenho, de forma, levar os mesmos ingredientes com o fico recheado, leva e de forma a que eu possa fornecer aos meus clientes o ano inteiro aquilo que eles procuram, mas de forma diferente. E foi assim que, pronto, misturei, tentei de uma maneira, depois no outro dia tentei de outro e depois na tia tentei de outro é obter a receita que eu achava que era mais agradável. Leva o fico, leva a amêndoa, leva claras mais uma vez, não leva gêmeos, por vezes a gente até pode acrescentar um ovinho, se ver que a massa está muito boa, leva canela, erva doce e chocolate em pó. Leva o fico, leva claras mais uma vez, não leva a amêndoa, leva a amêndoa, erva doce e leva a amêndoa, leva a amêndoa, leva a amêndoa, leva a amêndoa, erva doce